Ai, ai, uuuhu Dá pra tocar não parece Tô de cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, corre vaquejada Dança, porró e toma drepa Tô maravilhosa, ah, ah, ah Bonita, cheirosa, ah, ah Tô boca gostosa Olha o Zezinho Delícia, não vai se apaixonar Tô de ser maravilhosa, ah Tô boca gostosa Amigos, é vaqueiro Explodiu Ai Alô, meu amigo Júlio Cedês Vai ficar o Aru Alô, Aldinho Cedês Dá pra tocar no parede Alô, alô, alô Tô de cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada Dança, porró e toma drepa Toma drepa, toma drepa Eu disse maravilhosa Bonita, cheirosa, ah, ah, ah Fala o Zé do Pix Tô de ser desse Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Eu disse maravilhosa Olha que boca gostosa Dá pra colocar as cotas lá no Zé do Pix Escava da banda, tudo comprou? Tudo, tudo Vai Você gosta, né? Olha na favela de idade O som no último volume Vou brotar no par de bastantes Olha os amigas Amigaldinho, Cds Júnior, Cdj Caroro Aola na favela de idade O som no último volume Eu vou brotar no bar de bastantes Vamos usar o seu perfume Botar a glop pra dar o rolé As piranha vê o volume É que nós salvados Sabem que nós é o nosso Os amigo aqui da penha Olha os amigos Olha essa amiga aqui da penha Olha essa amiga aqui da penha Vai mandar pra ela Vai ser o Sandro Garoto É pra tocar no paredão Vai na batalha de nada Eu sou o último gol Eu vou cantar no vai-nastar Vou usar o meu seu perfume Tudo cedeste Zé do Pix Vou rolar na favela de nada Eu vou Eu vou pra tocar no vai-nastar Vou usar o seu perfume Vou pegar o aqui pra dar o rolé Pra aspirar e ouvir o volume Tiago é não Olha essa amiga aqui da penha Olha essa amiga aqui da penha Na família PH Essa amiga aqui da penha Vai mandar pra ela Ou vai mandar Manda pra ela, vai Olha essa amiga aqui da penha É o PH É o PH Eu disse vai mandar Olha quem vai mandar pra ela Vai mandar Manda pra ela Arrocha no balanço Essa safona que agora eu quero ver ela chorar Ai, papai Ai, papai Alô, Jumiguel E é hoje que eu chego tarde Porque eu vou pra maquejada Pode preparar cachaça Que eu tô levando som O som do caminhão Os graves chegam batendo O médico chega comendo E porra, camininho É hoje que eu chego tarde Porque eu vou pra maquejada Pode preparar cachaça Que eu tô levando som O som do caminhão Os graves já tá batendo E os membros entram com Ai, papai E prepara a boiada Que hoje tem maquejada E o Júnior está querendo Só selecionadas Dando a caga na barra Comemorando o prêmio Entra no caminhão Eu vou te levar pro céu Tu vai virar minha pã Vou te... Ai! Para quem tá no caminhão Eu vou te levar pro céu Tu vai virar minha pã Vou te mostrar os trapéus Entra no caminhão Eu vou te levar pro céu É repertório novo Para quem tá no caminhão Eu vou te levar Alô, Aldinho, cedês Alô, meu amigo Júlio, cedês Caruaru E é hoje que eu chego tarde Porque eu vou pra maquejada Pode preparar Eu vou te mostrar o meu som Alô, Roberto, som Pipoca, pipoca É hoje que eu chego tarde Porque eu vou pra maquejada Pode preparar Cachaça que eu tô levando o som Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão Que eu quero ver, que eu quero ver Aqui Alguém cedês É para a boiada Que eu vou pra maquejada O Jonas tá querendo Só selecionadas Dando a carga na farra E o todo Alá, Liga, o paredão Eu vou te levar pro céu Tu vai virar minha pão Eu vou te mostrar os troféu Eu que eu vou te levar pro céu Vai virar minha pão Eu vou te mostrar os troféu Entra, entra no caminhão Eu vou te levar pro céu Tu vai virar minha pão Eu vou te mostrar os troféu Entra no caminhão Eu vou te levar pro céu Ah, papai Vai Meio junho, cd de Caruaru Robson, jupi Vai Tudo cd's Alô, tio, segue pra Zé do Pix Solta mais um repertório novo, vai Um passageirinho no seu corpo Ela sabe que eu sou desagato, maloqueiro nada Meu cabelo não bate na bunda Deixa que eu bato Combustão não só faz a marquinha Quero baseado Com o buque em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu disse eu vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Você sentou pra ver, senta de novo Vai se apaixonar do bandido periculoso Tá com preto, chave de verdade E garota, pô, cano de bandida Hoje eu vou de gente que me bate O meu carro tá lotado de pinga Leva esse hot gel que nas mãos do meu que tá guardado na minha carteira A tropa do vento, a limbação da safada, nas santinas Ela sabe que eu sou desagato, maloqueiro nada Meu cabelo não bate na bunda, só deixa queimar Combustão não só faz a marquinha Quero baseado em alta temperatura Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Tá com preto, chave de verdade E garota, pô, cano de bandida Hoje eu vou de gente no engate O meu carro tá lotado de pinga Leva esse hot gel que nas mãos do meu que tá guardado na minha carteira A tropa do vento, a limbação da safada, nas santinas E não custa nada Você me atender Tô precisando falar com você Eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Eu já mandei mensagem no teu celular E pelo amor de Deus, aonde? Zé no Pix! Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer? Alô, atende o seu amor do seu bebê E não custa nada você, né, bebê? Eu tô precisando falar com você Pois bem Pois bem, mas eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando o seu celular E pelo amor de Deus E pelo amor de Deus, aonde você tá É aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o seu amor do seu bebê? Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação Perdida Alô, atende o seu bebê? Se atrapalhei a sua vida Alô, atende o teu... Alô, o que é que custa você me dizer? Alô, alô... E alô, atende o seu amor, o seu bebê A Bintana é o Pérdigão lá de Alagoas Turma de Alagoas também, vai com nós Levanta a sua mão aí, aproveita que mais tarde é feriado Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquele que você tem que dar Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é trova de amor Nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Pra pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Deixa eu te dar um aviso Que vai saber que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Que faça amor contigo no banco de trás do carro Mas deixa eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Que vai saber que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo E nós não dá certo E nós não perdemos a vaqueira 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 E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascar e bala E derrubar o bolo do chão E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascar e bala Eu e cascar e bala Já queria tudo meu Turma de Palmares Amanhã tamo aí com a turma de Palmares Eu e nós não perdemos a vaqueira Bora galera lá Eu e cascar e bala Eu e nós não perdemos a vaqueira Este caso da Bahia Alex Pereira tamo junto amigo É nóis Beijo mulher Cheiro pra você Chama Faz o caminhão Chega Maranhão com o gado E salvador O pau quebrou Hoje nós bota a pega Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Tendo boi na brasa Carne subindo o cheiro E velho de novo Dançando coladinho Nós engolindo Quando eu tiro o gosto Parra na cidade é bom Praia pagode embalado Mas vaquejado A galera no interior Quer diferenciar A vaqueira Gigante Oi A parra na cidade é bom Praia pagode embalado Mas vaquejado A galera no interior Quer diferenciar E mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Esse salvador O pau quebrou Hoje nós bota a pega Ali embaixo do juazeiro Mexendo o boi na brasa Vai subindo o cheiro E velho de novo Dançando coladinho E nós engolindo Misturando com o gado Barra na cidade é bom Praia pagode embalado Mas vaquejado A galera no interior É diferenciada Vai, vai Vai, diga Se mais Ai, vai A galera no interior Vai, diga Vamo Vai, vai Vamos dash A barra da barra do ordenão Tu perceber Ai, tu perceber Legenda por Sônia Ruberti